Interdição total da Avenida Zumira Ferreira do Vale para execução de uma manutenção emergencial da rede coletora de esgoto, viu? Em virtude ao princípio do afundamento do asfalto localizado na Avenida Zumira Ferreira do Vale, proveniente de um dano na rede coletora de esgoto que atende a área. A Águas do Mirante executa nesta quinta-feira, dia 21, uma manutenção emergencial do sistema de esgotamento sanitário que atende a este logradouro, com o objetivo de solucionar definitivamente o problema e assegurar o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário do Jardim São Jorge. Para a execução desse serviço, informamos então que será efetuada a interdição total da via no período das sete da manhã até as dezoito horas sobre a coordenação de trânsito da Semutran, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e também a fiscalização do SEMAI. A obra consiste na substituição de 200 metros da antiga manilha por PVC, que confere maior durabilidade e resistência à tubulação. Com profundidade média de 5 metros de diâmetro nominal e 200 milímetros, a Águas do Mirante informa que a conclusão da obra está prevista para o mesmo dia, dependendo exclusivamente da ausência de precipitações e das condições do solo em questão. A concessionária solicita aos pedestres que evitem percorrer o perímetro das obras e conta com a cautela e compreensão também de todos os motoristas que trafeguem pelas imediações.